A China confirmou nesta sexta-feira 80 novos casos locais de covid, o maior número desde os últimos surtos associados à variante delta, ao qual as autoridades responderam com bloqueios seletivos, rodadas de teste em massa e restrições no transporte. Esses 80 positivos representam um aumento crescente em comparação com 62 registrados na quinta-feira, 71 na quarta e 61 na terça. A elevada capacidade de contágio da variante delta, até 60% mais transmissível, coloca à prova as estratégias contra a covid das autoridades chinesas, que consideram a situação controlável e mantém o compromisso com fortes medidas de prevenção para evitar a propagação. Dos casos locais relatados hoje, 61 foram detectados na província de Jiangsu, causado pela limpeza sem proteção adequada de um avião da Air China, no qual uma pessoa infectada estava viajando, segundo as autoridades. No total, mais de 600 infecções foram detectadas por transmissão local desde 20 de julho, e embora os surtos no momento não tenham ocasionado mortes, há 34 casos graves, oito a mais que no dia anterior, entre os 1.370 positivos. Até o momento, o país administrou mais de 1,7 milhão de doses de vacina, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde, que não publica dados de quantas pessoas receberam o calendário completo de vacinação.